que a letra mata, mas o Espírito vivifica Senhor, e só o Senhor tem as palavras de vida eterna, então peço, deixa fluir as tuas palavras de vida eterna, Pai, que elas entrem em nosso coração e encontrem um terreno fértil para produzir fruto a 30, a 60 e a 100 por 1, em nome de Jesus Pai, amém, amém, obrigado irmãos, podem sentar-se, glória a Deus, eu quero falar com você hoje sobre ouvir e obedecer, ouvir e obedecer, qual é a primeira imagem que vem na sua mente? Imagina, obedecer, não é? Tem uma frase aí que diz, quem pode manda, quem tem juiz obedece, já ouviu? Esse tipo de coisas faz as pessoas se revoltarem com qualquer tipo de ordem, entre aspas, ou de autoridade, isso é bem próprio do príncipe desse mundo, faz as pessoas se rebelarem contra a autoridade. Eu quero falar com você a respeito do crescimento espiritual que vem quando a gente aprende a ouvir e obedecer. Um dia, fariseus, doutores da lei, chegaram até Jesus para tentá-lo, para pegá-lo em alguma palavra, não foi com boa intenção, eles perguntaram mesmo para ver se pegava Jesus em alguma coisa, porque eles perguntaram, mestre, qual é o maior mandamento da lei? Porque a lei tem mais de 600 mandamentos. E Jesus disse, o maior mandamento é, você lembra? Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, e o segundo, Jesus, e o segundo tão grande quanto o primeiro, é amarás o seu próximo como a ti mesmo. Não satisfeitos, eles continuam a dizer, ai, quem é meu próximo? Mas eu quero dizer para você que quando Jesus cita esse mandamento, quando você vai lá em Deuteronômio, no capítulo 6, onde está esse mandamento, ele começa assim, Shema Israel. Shema Israel, que é ouça, ouça. Na nossa Bíblia foi traduzido como ouça, mas a gente depois estudando entende que Shema é ouça e obedeça. Ouça e obedeça. Então a palavra que Jesus cita é, ouve, pois, Israel, e atenta, que guardes os mandamentos, ou seja, obedeça, para que bem te suceda e muito te multiplique, como te disse o Senhor Deus de teus pais. Ouça, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus, amarás, pois, o Senhor. Então, sabe, Deus fala para nós, ouça a minha voz, ouça e obedeça. Ouvir e obedecer. Quando Deus falou com Abraão, eu vou pegar aqui Gênesis, capítulo 17, no verso 1. Abraão foi o primeiro que conheceu Deus, né? Deus se revelou a Abraão. Em Gênesis 17, 1, sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, Deus já tinha aparecido para ele antes, quando ele tinha 75 anos. Mas agora, 25 anos se passaram, Deus aparece a Abraão e diz-lhe, eu sou o Senhor, o Todo-Poderoso, anda em minha presença e se perfeito. Eu quero falar com você sobre crescimento espiritual. Deus espera que você hoje seja maior espiritualmente do que você foi dois anos atrás. Abraão, anda na minha presença e seja perfeito. Ah, mas isso Deus falou para Abraão, falou para Abraão e falou para você também, e para mim. Eu vou agora ler primeiro a Pedro, então, Novo Testamento, Pedro, Apóstolo de Jesus Cristo. Primeira Pedro 1, 15 e 16. Primeira Pedro 1, 15 e 16. Meus irmãos, você já está acostumado, eu leio bastante a Bíblia. Vamos citar muitos versículos. Eu não gosto de pegar um versículo e discorrer durante uma hora. Eu acho que Jesus falou, examinar as Escrituras, elas testificam de mim. Primeira Pedro 1, 15. Mas como é santo aquele que vos chamou, ele chamou você, irmão? Jesus falou, não foram vocês que me escolheram, eu escolhi vocês, para que vocês vão e deem fruto e o vosso fruto permaneça. Eu tenho convicção que foi ele que me escolheu, lá quando eu tinha 20 anos de idade, eu era todo Hare Krishna, ele me escolheu. E ele fala, então, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Por quanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Então, quando ele se apresenta para Abraão, ele fala, anda na minha presença e seja perfeito, Abraão. Seja santo, anda comigo. E agora ele fala, para você e para mim. Como é santo aquele que te chamou, ele te fala, seja santo, porque eu sou santo. Amém. Meus irmãos, Abraão, antes de ser Abraão, Abraão ouviu a voz do Senhor e ele escolheu obedecer. Abraão teve que fazer escolhas difíceis na vida. A primeira escolha difícil para obedecer a Deus foi sair da casa dele, da família dele, do país dele, da cidade dele saiu. E Deus fala, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Ele obedeceu. E nesse percurso todo, que Abraão sai lá do oriente, até chegar na terra de Canaã, na terra onde é Israel hoje, ele teve muitas lutas, muitos problemas, mas ele foi obedecendo. Ele deixou outros deuses, porque lá na terra dele havia outros deuses e Deus de repente se apresenta e fala, eu sou o Todo-Poderoso. Deus se apresenta. Então ele conhece um outro Deus que hoje nós sabemos que é o Deus Todo-Poderoso, é o único Deus, o Senhor verdadeiro. Amém? Mas eu quero dizer assim, então Abraão escolheu obedecer a Deus. E sabe qual foi o resultado disso? Gênesis 24, 1. Ouvir e obedecer, meu irmão. Gênesis 24, 1. E era Abraão já velho e adiantado em idade e o Senhor havia abençoado a Abraão em tudo. Anda comigo, Abraão. Eu sou o teu escudo, eu sou o teu grande galardão. Anda comigo. E ele escolheu obedecer a Deus. Ele abriu mão das suas coisas. A prova final, a prova máxima, não final, foi quando Deus fala, Abraão, agora me entrega o teu filho, o teu único filho, a quem tu amas. E Abraão obedeceu. Qual foi o resultado de uma vida de ouvir a Deus e obedecer a Deus? Já velho e adiantado em idade, o Senhor havia abençoado a Abraão em tudo. Aleluia. Então, quando o príncipe desse mundo já vier com você aí, você vai ter que obedecer, vou. A minha comida consiste em fazer a vontade do meu pai, Jesus falou. Pai, não seja feita a minha vontade, mas como tu queres, Senhor. Olha o nosso maior exemplo. E aqui tem uma história tão tremenda, que quando eu li no meu devocional, ontem, eu fiquei lá, só eu, o café e Jesus chorando. Compartilhei até com ela. Meu Deus. Aqui em Gênesis 24 mesmo, acontece que Abraão, então já sendo adiantado em idade, ele chama o seu servo, o servo mais velho da sua casa e ele fala, olha, coloca a sua mão aqui debaixo da minha coxa e eu vou fazer um juramento e você, eu vou fazer um juramento diante do Deus do céu e da terra. Esse era o costume. Israel, ou Jacó, fez assim também com José, quando Israel estava para morrer, fez um juramento. E ele fala assim, olha, você me prometa, você jure pelo Deus do céu e da terra que você não vai permitir que o meu filho Isaac case-se com uma das mulheres desta terra, mas você vai, falou para o seu servo, esse servo que administrava todos os bens de Abraão, que depois passaram para Isaac, você vai lá para a terra dos meus pais, vai lá para a minha família e de lá você traga uma esposa para Isaac, me prometa, jure isso agora diante do Senhor. E o seu servo fala, mas e se acontecer que ela não quiser vir comigo? Então, Isaac vai para lá? Não! Não, Isaac não volta para lá, aqui é a terra de Isaac. e aí Abraão fala o seguinte, olha o versículo 7, ele fala para o seu servo, Gênesis 24, 7, o Senhor, Deus dos céus, que me tomou da casa do meu pai e da terra da minha parentela, e que me falou, e que me jurou, dizendo, a tua semente darei a esta terra, ele enviará o seu anjo adiante da tua face, para que tomes mulher de lá para o meu filho. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem e o buscam. Abraão tinha tanta intimidade que ele fala para o seu servo, o meu Senhor, aquele que me chamou, aquele que jurou, aquele que falou comigo, ele vai enviar o anjo na sua frente, e ele vai dirigir você e você vai trazer a mulher certa. Aleluia! Mas, se porventura não for assim, se a mulher não quiser te seguir, você está livre, você está livre desse juramento. Aleluia! Verso 12. Lá foi o seu servo, ele foi, levou um dote, levou camelos com ouro, com prata, com tesouros, e foi, foi até a Mesopotâmia, lá em Ur, de onde Abraão veio, chegou lá, e aí ele aprendeu com Abraão, e ele fez uma oração, olha aqui o versículo 12, quando ele chega lá, quando ele chega naquela terra, e disse, ó Senhor, Deus de meu Senhor Abraão, dá-me hoje bom encontro, e faze beneficência ao meu Senhor Abraão, eis que eu estou em pé junto à fonte de água, e as filhas dos varões desta cidade saem para tirar água, seja pois, ele fez uma prova, seja pois que a donzela, a quem eu disser, abaixa agora o teu cântaro, para que eu beba, e ela disser, bebe, e também darei de beber aos teus camelos, esta seja a quem designaste ao teu servo Isaac, e que eu conheça nisso, que fizeste beneficência ao meu Senhor Abraão, olha só, não é lindo? Buscar Deus, buscar-me eis e me achareis, ele chega lá para cumprir a sua missão, e a primeira coisa que ele fala, Senhor, e ele pede um sinal, antes que você fale, ah, mas isso está no Velho Testamento, Deus é o mesmo hoje, ontem e eternamente, Deus é um Deus de princípio, Ele é um Deus de aliança, eu tenho vivido essa palavra há 40 anos, é verdadeira, é assim que Deus age, a palavra fala que antes que você, profira uma palavra, antes que sai da tua boca, Deus já sabe tudo que você vai falar, não é? Pois olha só, 15, e sucedeu que antes que ele acabasse de falar, eis que Rebeca, que havia nascido a Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, saia com seu cântaro sobre o seu ombro, quem é que vinha ali, qual foi a primeira donzela que ele encontra ali? A prima do Isaac, Naor, irmão de Abraão, e está ali a filha do Naor, para Isaac, que é filho do Abraão, a prima dele, antes que ele acabasse de fazer essa oração, ali vem Rebeca, Ah, Senhor Deus, eu fico tão feliz de saber que esse é o meu Senhor, Ah, Senhor, e a donzela era muito formosa à vista, virgem, a quem varão não havia conhecido, e desceu a fonte, encheu seu cântaro e subiu, então o servo correu-lhe ao encontro e disse, ora, deixa-me beber um pouco de água do teu cântaro, e ela disse, bebe meu Senhor, e apressou-se, abaixou seu cântaro sobre a sua mão e deu-lhe de beber, e acabando ela, de lhe dar de beber, disse, tchan, tirarei também água para os teus camelos, até que acabem de beber, o sinal, Ah, Deus, e apressou-se e vazou o seu cântaro na pia, e correu outra vez ao poço para tirar água, e tirou para todos os seus camelos, e o varão estava admirado de vê-la, calando-se, para saber se o Senhor havia prosperado a sua jornada ou não, porque aquele era o sinal, agora ela precisava aceitar, mas olha só, bom, ele pergunta se tem pousada na família dela, ele pergunta, você é filho de quem? E ela fala, Ah, eu sou filha da Milka e do Naor, aí o servo fala, meu Deus, Deus me trouxe na casa, na casa, e ela falou, tem, tem lugar lá em casa, sim, e ela vai, e ela fala com a, com a sua mãe e com o seu irmão, dá a entender que o seu pai havia morrido, porque ela fala com a sua mãe e com o seu irmão, e eles acolhem esse servo na casa, veja aqui o versículo 26, então inclinou-se aquele varão e adorou o Senhor, o servo de Abraão, ele se inclinou e adorou o Senhor, você tem vergonha? Você tem vergonha de se inclinar para Deus? Você tem vergonha de se ajoelhar para orar? Você tem vergonha quando você está orando? Será que alguém está vendo que eu estou orando? Estou me humilhando? Humilhai-vos ante a poderosa mão de Deus, e Deus te exaltará. Tem gente que é valentão para fazer tanta coisa, e não dobra o joelho para Deus. Aquele servo estava em terra estranha, ele se prostrou e adorou a Deus, adorou a Deus e falou assim, bendito seja o Senhor, Deus de meu Senhor Abraão, que não retirou a sua beneficência, e a sua verdade do meu Senhor. Quanto a mim, o Senhor me guiou no caminho à casa dos irmãos de meu Senhor. Não foi acaso, não foi sorte, foi mão do Senhor. A palavra declara que um dia todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Bem-aventurados aqueles que já entendem isso hoje. Adora a Deus, se rende a Deus. Ele é o Todo-Poderoso, Ele pode ordenar sim, chamar, ouça e obedeça, que é para o teu bem. Amém? Ele fala, meus mandamentos não são pesados, não são penosos. O verso 39, 39, quando ele já estava lá com a família da Rebeca, e a Rebeca aceitou eu vir, sem conhecer o Isaac, esse servo diz assim, no versículo 39, então disse eu ao meu Senhor, porventura não me seguirá a mulher. Ele está contando, que ele falou lá para o Abrão, mas e se a mulher não me seguir? Ele está contando para a família. E ele me disse, Abrão me disse, está vendo, o servo está contando para a família da Rebeca. E aí, o meu Senhor me disse, veja, o Senhor, em cuja presença tenho andado, enviará o seu anjo contigo e prosperará o teu caminho, para que tomes mulher para meu filho, da minha família e da casa do meu pai. E por isso, ele está lá, na família do Abrão, na casa do pai, o anjo do Senhor o conduziu. Deus fala, Deus promete, Deus cumpre. O nosso papel qual é? Obedecer. Será que é tão penoso? Será que é tão difícil? E o verso 48, que eu acho muito lindo. E inclinando-me, adorei ao Senhor, o servo falando, adorei ao Senhor e bendice ao Senhor, Deus do meu Senhor Abraão, que me havia encaminhado pelo caminho da verdade, para tomar a filha do irmão de meu Senhor para o seu filho. O Senhor me encaminhou pelo caminho da verdade, pelo caminho reto. Quando Deus fala com você, quando Deus fala comigo, é para nos ensinar o caminho da bênção. Se desviares para a direita ou para a esquerda, ouvirás uma voz atrás de ti dizendo, filho, este é o caminho, anda por ele. Se a gente aprender a ouvir, chamar, ouvir e obedecer. Jesus falou, as minhas ovelhas, conhecem a minha voz. Mas só que Deus teve que usar o apóstolo Tiago para dizer assim, olha, aquele que apenas ouve a palavra e não pratica, é semelhante ao homem tolo, que vai até o espelho, vê a sua imagem, depois sai e esquece do que viu. assim aquele que vê a palavra e não pratica. Jesus falou, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, chamar, ouvir e obedece, eu assemelho a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E quando veio o problema, as dificuldades, as lutas, ou a enchente, a tormenta, bate contra aquela casa e aquela casa permanece de pé. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, assemelhá-lo-ei ao tolo que edifica a sua casa sobre a areia. E quando vem a tormenta, a tempestade, derruba aquela casa e grande foi a sua ruína. Então, meu irmão, minha irmã, ouça e obedeça. Shema. Amém. E quando o servo de Abraão fala, o Senhor me conduziu pelo caminho da verdade, ele me conduziu, realmente o anjo do Senhor me trouxe no lugar certo, na hora certa, porque olha, é muito cronometrado, chegar na hora certa, na hora que Rebeca justamente está saindo, me conduziu no caminho certo. Aí eu me lembrei do profeta Oséias, um texto que a pastora Cátia gosta muito e está lá na nossa geladeira esse texto. Eu vou ler aqui Oséias 14, 9. Oséias 14, 9. Logo depois de Daniel. Oséias 14, 9. Quem é sábio para que entenda estas coisas? Prudente para que a saiba? Porque os caminhos do Senhor são retos e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Os caminhos do Senhor são retos, são verdadeiros, os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. percebe? Há caminhos que ao homem parecem bons, mas o seu fim é a perdição, é a morte. Deus dá o caminho, os justos vão por ele, os transgressores caem nele, no mesmo caminho, por quê? A mesma palavra que Deus dá para mim, Ele dá para você. se eu obedeço, se você não obedece, eu prospero nesse caminho, você cai, vice-versa. Qual é o segredo? Chema, ouça e obedeça. os caminhos do Senhor são bons, são retos, são justos, veredas de justiça. Amém? Então, agora a gente vai trazer algo grande, tudo isso é grande, né? Assim como Deus ensinou Abraão, Abraão ensinou Isaac e Deus falou com Isaac. Isaac ensinou Jacó, Israel, e Deus falou com Israel. Jacó ensinou José e Deus falou com José. Uma geração foi falando a outra geração, foi ensinando ouça e obedeça. Nós lemos agora mesmo um texto de Davi, Davi chama Salomão seu filho e fala, Salomão, guarda os mandamentos do Senhor, obedece ao Senhor, ouve o Senhor para que você prospere, não foi? Por isso que ele fala para nós, ensina teu filho o caminho que deve andar e ainda quando for adulto ele não se desviará dele. Vamos dar uma olhada aqui em Deuteronômio 28. Deuteronômio 28. Por quê? Depois de Abraão, Isaac, Jacó, José, vieram 430 anos de escravidão no Egito. Deuteronômio 28. 400 anos de escravidão no Egito. Várias gerações, eles perderam intimidade com Deus. Lembra? Deus se apresentou para Abraão, para Isaac, para Jacó, para José. Eles foram prósperos. Essas quatro linhas foram prósperos porque eles obedeciam, ouviam e obedeciam, ouviam e obedeciam. Aleluia! Depois, eles ficaram no Egito, eles conheceram os deuses do Egito, eles perderam o contato com o Senhor, perderam a palavra do Senhor. E aí Deus se apresenta de novo para Moisés. Tudo de novo. Eu sou El Shaddai, esse lugar que você está pisando é santo, eu sou Deus, eu sou Todo-Poderoso, eu vou libertar o meu povo. E aí Deus tem que ensinar de novo essas coisas para o Seu povo. O povo é que somos nós. e aí veja Deuteronômio 28. Deuteronômio 28. Ah, é Velho Testamento. Irmão, Velho Testamento não serve para você, então por que você está com a Bíblia inteira? Compra só o Novo Testamento, concorda? Eu estou falando assim meio agressivo porque tem gente que vem e diz, ah, mas está no Velho Testamento, por que você está com ele aí? Você não presta? Toda a Escritura é inspirada por Deus. Oh Senhor! Jesus cita o Velho Testamento é uma palavra só, um Senhor só. Então, Deuteronômio 28. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, ou seja, se você ouvir e guardar, ou seja, ouvir e obedecer, aleluia, está comigo? Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, e olha, eu vou te dizer uma coisa, esse Senhor Deus de Moisés é o mesmo Deus de Abraão, é o mesmo, é o mesmo meu Deus, é o glória. Se ouvires e tiveres cuidado em guardar todos os seus mandamentos, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Se entende? Todas estas bênçãos virão sobre ti, elas vão te alcançar, elas correm atrás de você, elas virão sobre ti e te alcançarão quando você ouvir a voz do Senhor. Você já sabe, ouvir e obedecer. Aleluia. Ouvir a voz de Deus, irmão, é ouvir a voz do Espírito Santo, é obedecer ao Espírito Santo, Ele fala com a gente. Agora ouvir e não obedecer não adianta nada, eu acho que até é pior. Aí se alguém pode pensar, mas está lá no Deuteronômio, Jesus falou que Ele não veio para revogar a lei, Ele veio para cumprir. Lembra? Eu vou pegar aqui Mateus 5, 17, Mateus 5, 17 e 18. Porque aquele que fica na beira do caminho para roubar a palavra semeada no coração, lembra? Pode falar para alguém, ah, mas aí ele está citando o Deuteronômio. então o diabo que fica na beira do caminho para roubar a palavra, ouça isso. Mateus 5, 17. Não penseis que eu vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, ou seja, não vim destruir, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. A palavra fala que obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer, cumprir, guardar os mandamentos. Irmãos, não é legalismo. Jesus veio para ensinar a gente. Ele fala até sobre o sábado. Deus não fez o homem para o sábado, fez o sábado para o homem. não é legalismo. É amor, é justiça, é princípio, é fundamento, é estilo de vida. Não é legalismo. Deus teve que usar o apóstolo Paulo para falar para os gálatas, olha, vocês não têm que voltar a guardar luas novas e festas e coisas de comida, não. Jesus, o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Deus teve que usar Tiago para falar, olha, se alguém erra em uma da mente, errou em todos. Mas Jesus veio para nos libertar da maldição da lei. Então, Jesus veio para ensinar a gente, olha, é o princípio, é o fundamento, obedeça a Deus, conheça o que é para fazer, seja santo. É o fundamento. É ouvir e obedecer. Senão, a gente vai começar a se pegar em filigrana. Não é? Ah, guardo o sábado ou não guardo. Ah, posso comer isso ou não posso comer isso? Ah, isso aqui, pode falar isso ou não pode falar isso? Pode falar línguas ou não pode? Pode falar línguas ou não pode? Irmão, ou se obedeça. Cada um está no nível de fé, no nível de estatura. Amém? Deus vai falar com você como Ele tem falado comigo. o santo é o Senhor. Anda na minha presença e seja perfeito. Ou seja, vai melhorando, vai sendo moldado. E aí, voltando lá para Deuteronômio 28, voltando então para Deuteronômio 28, quais são essas bênçãos que Deus fala? Todas essas bênçãos correrão atrás de você e te alcançarão. Que bênçãos! Se você ouvir a voz do Senhor e obedecer, vai acontecer com você como aconteceu com Abraão. E o Senhor o abençoou em tudo. Abençoou Davi. Davi falou, Salomão, se você obedecer, você vai ser próspero em tudo que você fizer. Não foi isso que Ele falou que nós lemos agora há pouco no dízimo? Então, em Deuteronômio 28, 3, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás tu na cidade e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra e o fruto dos teus animais e a criação das tuas vacas e os rebanhos das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. Deus está falando isso, o Todo-Poderoso. O Senhor entregará os teus inimigos que se levantarem contra ti, feridos diante de ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por sete caminhos fugirão de diante de ti. O Senhor mandará... Ei, quem são nossos inimigos, hein? Você pensou no seu vizinho aí? Que acende fogueira quando você estende a roupa no varal? Ou que o cachorro dele fica latindo de madrugada? Não é do vizinho que Deus está falando. Não temos que lutar contra a carne nem sangue, mas a nossa guerra é contra espíritos, principados, potestades, hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Por um caminho virão contra ti por sete e sairão. Jesus falou que quando o homem dá lugar ao demônio, vem sete espíritos piores do que anteriormente o atormentava. Virão sete espíritos piores, mas a palavra fala virão contra ti por um caminho por sete e vão embora. Eles vieram como grupo, como falange organizada, veio a turminha do Tranca Rua, ou veio a turminha do Chu Caveira, ou veio a turminha da Pomba Gira, todo mundo entrou. Entraram organizados, na hora de sair, em nome de Jesus, sai tudo cada um para o lado, por sete caminhos e irão embora. Essa é a bênção. Se ouvires e obedeceres. Aí vem o diálogo, você vai obedecer, vou Satanás, vou sim. Eu obedeço ao meu Deus e resisto a você e quem foge não sou eu, é você. Eu vou ser. Aleluia. por um caminho sairão contra ti, mas por sete caminhos fugirão de diante de ti. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros, verso 8, em tudo que puseres a tua mão e te abençoará na terra que te dera o Senhor teu Deus. Eu morava em São Paulo, fiz faculdade em São Paulo, vim para Ubatuba por causa da minha amada e se eu tivesse ficado em São Paulo com o meu Deus, ele teria me abençoado lá. Ele me mandou para Ubatuba, ele me abençoou aqui. O que ele fala? E te abençoará na terra que te dera o Senhor teu Deus. Ô santo, o Senhor te confirmará para si por povo santo como te tem jurado quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. Primeiro, Pedro fala, vós que não ereis povo mas agora sois povo de Deus. Vocês agora são um peculiar tesouro dele transportado das trevas para a sua maravilhosa luz. O povo santo é você também, nós somos. O Senhor te confirmará para o povo santo quando andares nos seus caminhos e todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão temor de ti. E o Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre e no fruto dos teus animais e no fruto da tua terra sobre a terra que o Senhor jurou a teus pais te dar. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro o céu para dar chuva a tua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos e emprestarás a muita gente porém tu não tomarás emprestado. E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda e só estarás em cima e não debaixo quando obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus que hoje te ordeno para os guardar e fazer. Jesus disse quem me ama guarda os meus mandamentos e os segue e o meu Pai o amará. Quem me ama guarda os meus mandamentos e os segue. Sabe, pastor, eu não concordo com esse versículo aqui, esse aqui eu não concordo. esse aqui eu gosto esse aqui é legal mas esse aqui eu já não quem me ama guarda os meus mandamentos e os segue. Não tem conversa. Ah, mas ele pode mandar. Pode, ele que te criou. Quem pode, manda. Quem tem juiz obedece, ouviu Satanás? Você não obedeceu, onde você está agora? Agora olha o verso 14. E não te desviarás de todas as palavras que hoje eu te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, para andares após outros deuses, para os servirdes. quer dizer que quando a gente se desvia da palavra de Deus, a gente está obedecendo outros deuses. Sabe por quê? Porque não tem dois senhores, só tem dois senhores, perdão, só tem dois senhores, Deus e Satanás. quando você não ouve e não obedece o Senhor Deus, você está obedecendo a outros deuses. Ah, mas eu nem nem é consciente, eu sei que não é consciente, por isso que Deus está avisando. Você anda após outros deuses e serve a outros deuses. E sabe quem são esses outros deuses? Demônios. Ah, como assim? Eu vou fazer um parênteses aqui e vou ler 1 Coríntios 10, 20. 1 Coríntios 10, 20. Em nome de Jesus, você vai sair daqui pronto para ouvir ou obedecer. Aleluia! Deus, o Senhor teu Deus. 1 Coríntios 10, 20 diz assim, antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Os povos, os gentios, ele põe incenso, ele põe flor, ele põe oferenda, ele põe vela, ele reza. E Deus está dizendo claramente as coisas que eles sacrificam é aos demônios e não a Deus. Ah, mas eles não fazem por mal. Claro que não. Deus se apresenta como anjo de luz e se possível fosse, ele enganaria até os salvos. Ele não faz por mal. Por isso que Deus fala para a gente levar a luz. Amém? E o verso 22 diz assim, ou irritaremos o Senhor? Somos nós mais fortes do que Ele? se Deus te fala filho, ouça e obedeça, eu vou irritar Ele. Pode o vaso de barro falar contra o oleiro que o fez? Amém, irmão? Você está comigo? Então, essas bênçãos que estão aqui que são para nós, aqui a gente leu a bênção hereditária que passa para os filhos, bendito fruto do seu ventre. Aqui Ele fala da bênção da prosperidade, tua mesa será farta. Ele fala do bênção do trabalho, nosso trabalho será abençoado em tudo que puseres a mão. Ele fala que as nossas finanças serão abençoadas, Ele fala emprestarás a muita gente, tu porém não tomarás emprestado. Olha, Ele fala que nos colocará por cabeça e não por causa, por cauda, por cima e não por baixo. E todas essas bênçãos te alcançarão se tão somente ouvires a voz do Senhor teu Deus e obedeceres. Você imagina quando eu estava me estabelecendo como profissional em Ubatuba, só eu na clínica, não tinha ninguém, era eu, a minha secretária era a Kátia e até fez instrumentação cirúrgica para ajudar a fazer cirurgia, porque dava para fazer sozinho e de repente Deus fala para mim, faz seminário teológico, que é? Como é que Deus falou isso? Falou através do meu pastor, que vocês vão conhecer o pastor Walter, vai estar aqui no aniversário da igreja, vai pregar, amém? E às vezes fala do pastor Walter, ele vai estar aqui e um dia chega o pastor Walter e fala Alexandre, você não quer fazer seminário teológico? Eu falei, não, vai ser bom para você porque você gosta da palavra nunca pensei nisso, né, eu estou trabalhando aí claro que eu fui orar e Deus falou comigo, faz, meu Deus, tá bom pastor Walter, eu vou fazer, vou fazer, não vai fazer mal, vou conhecer mais a Bíblia, é em São Paulo? Não, é em Anápolis, Anápolis, é em Goiás, que? Fazer seminário teológico em Anápolis, tinha que ir de carro, estou falando isso de 30 anos atrás, 11 horas de viagem, três anos, sabe que eu obedeci? Por ter obedecido, Deus falou, muito bem filho, agora você vai ser pastor, que? Não, claro que não, está marcado em uma outra Bíblia, eu tenho várias Bíblias, eu nunca jogo fora, eu tenho lá, uma lá está marcada quando eu estava lendo aquela passagem que Jesus fala, tu me amas, Pedro, e ele fala, sim senhor, sabes que eu te amo, apacenta as minhas ovelhas, foi nesse texto que Deus falou para mim, filho, eu quero que você apacente as minhas ovelhas, eu até marquei, tem a data marcada lá? Eu só estou te falando isso pelo seguinte, irmão, ouça e obedeça, ele não vai pedir nada para você que não seja bom para você, é verdade que é bom para o reino, mas é melhor ainda para a gente, porque todas essas bênçãos correrão atrás de você e te alcançarão, aleluia, às vezes você está andando rápido demais e a bênção fala, peraí rapaz, que eu tenho que te alcançar, mas ela te alcança, aleluia, esse é o nosso Deus, chama, ouvir e obedecer, isso é santificação, agora Jesus fala assim, olha, por que vocês me chamam senhor, senhor e não fazem o que eu vos mando? Lembra? Por que vocês dizem senhor, senhor e não fazem o que eu vos mando? Vai na igreja, oh, aleluia, senhor, louvado seja Deus, hein, esposa, falei bem, minha avó sobressaiu? Sim, foi até um pouco exagerado, estou brincando, é bom, é bom que a gente dê glória a Deus, mas dizer senhor, senhor e não fazer o que ele manda, que adianta? Eu acho que Deus quer dar uma grande bênção para você, comece a obedecer, abre mão de alguma coisa se ele te pedir, amém? E olha, lembra que eu sempre conto, a primeira coisa que ele pediu para, que ele pediu para eu fazer na igreja foi tocar piano, a nossa igreja tinha setenta pessoas, talvez, e tinha um piano, na verdade, quando eu comecei não era nem o piano, era uma pianola, era uma pianola de fole, pena que não existe mais, seria uma relíquia bacana, era tipo um órgão, só que não era órgão elétrico, imagina se tinha isso 40 anos atrás, era de fole mesmo, a gente tinha que ficar assim bombando, com o pé ficava bombando, aí saiu o som, igual tipo um acordeão, tem teclado, mas, conforme eu bombava, a palavra de bombar para o som, pastor Walter, tocar, é, então, a gente não tem ninguém que toque, você não quer tocar? Não, aí vai para casa, Deus fala, fica, ninguém pode tocar, você sabe tocar piano, e você não vai tocar, você entende? porque quando eu estou falando aqui de obedecer a Deus, você já está pensando, ah, ele vai me mandar para a África, ah, ele vai me mandar para a Borba, ah, ele vai me mandar para Hong Kong, de repente ele vai te mandar filho, ninguém para revezar quem cuida lá dos carros na chuva, ah, imagina senhor, eu estou pronto para ir para Hong Kong, não para ir para o estacionamento, você está entendendo? Simplesmente ouça e obedeça, se você for fiel no pouco, sobre o muito ele vai te colocar, mas a gente não faz alguma coisa para receber alguma coisa em troca, a gente faz alguma coisa por amor, porque ele amou primeiro, ô santo, aleluia, e aí, para completar, eu me lembrei assim, Abraão foi chamado de amigo de Deus, porque ele obedeceu em tudo, até a ponto de entregar seu próprio filho, é verdade que na hora H, Deus falou, Abraão, pode parar, agora eu sei que você crê em mim, mas ele foi obediente até o fim, amigo de Deus, Moisés, refere-se a ele, a palavra de Deus, que Moisés foi fiel em toda a casa de Deus, ele foi fiel em tudo, Deus falava, faz conforme o modelo que eu te mostrei, ele fazia, Moisés, a nuvem andou, vai, ele ia, para agora, ele obedeceu a Deus, ele achou graça, ele falava, pai, se achei graça diante de ti, vem comigo, e Deus sempre ia com ele, porque ele obedeceu, amém irmãos? Davi, Davi foi chamado um homem segundo o coração de Deus, porque Davi obedeceu sempre, Jesus, foi obediente até a morte e morte de cruz, esse é o meu filho amado em quem me alegro, sabe qual é a chave? obedecer, por isso que o diabo fica sempre assim, ah, você vai se submeter, levanta a cabeça, está amarrado Satanás, Jesus ensinou para a gente, que ele faz a vontade do pai, a comida dele era fazer a vontade do pai, amém? aquilo que havia de mais tenebroso para ele, que era o Getsemane, indo para a cruz, ele fala, pai, mas seja feita a tua vontade, não a minha, estou aqui para obedecer, e você? Você escolhe obedecer a Deus? A Deus, estou falando de Deus, você escolhe obedecer ou você resolve ser o senhor da tua própria vida, sendo que foi ele que te criou, percebe? O que você vai escolher hoje? Um dia Josué falou para todo o povo, olha, hoje vocês escolham a quem vocês vão servir, eu e minha casa serviremos ao senhor, servir quer dizer obedecer, não servir, não é? Jesus falou, Satanás, está escrito só o senhor, Deus, amarás e só ele, servirás, aleluia, eu estou sempre dando algum exemplo meu, porque eu posso falar de mim, porque é a minha vida, então, se eu não tivesse escolhido obedecer a Deus, eu não seria pastor, e talvez, talvez, se eu não fosse pastor, talvez alguém não estaria aqui agora, é claro que Deus levantaria outro, certo, sem dúvida, porque Deus não precisa de ninguém, mas eu quero dizer assim, é uma sequência de bênção, quando você escolhe obedecer a Deus, as bênçãos te acompanham, te cercam, te rodeiam, te alcançam, aleluia, aleluia, eu queria chamar aqui a Karina, ministério de louvor, vamos ficar de pé, meus irmãos, você pode apagar as luzes, eu quero falar com você também, que está comigo aí na transmissão, a palavra de Deus fala que Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, nas regiões celestiais, em Cristo Jesus, a palavra afirma que toda a boadade, vem todo o dom perfeito, vem do Pai das luzes, em quem não há sombra de variação, a palavra afirma, que se eu tiver fé, para ouvir a voz do meu Senhor, e se eu tiver determinação para obedecê-lo, eu serei abençoado, os meus filhos serão abençoados, os meus netos serão abençoados, até a décima geração, a palavra afirma, que tudo que eu puser a mão, prosperará, o Senhor vela por sua palavra, para fazê-la cumprir, assim como a chuva desce do céu, e rega a terra, e não volta para o céu, sem primeiro produzir o efeito, que foi desejado, fazendo com que a semente germine, cresça e frutifique, assim a minha palavra, que sai da minha boca, diz o Senhor, não voltará para mim vazia, antes prosperará naquilo, para o que ela foi enviada, hoje o Senhor Deus, quer ensinar a mim a você, a respeitá-lo, temê-lo, o temor do Senhor, é o princípio da sabedoria, o Senhor está ensinando a mim, a você, a ouvir, e obedecer, e sabe qual é o resultado disso, a bênção, a bênção, eu quero em cima dessa palavra, que foi pegada, liberar a bênção, sobre a sua vida, em cima da palavra, pelo Espírito Santo, que habita agora, o Senhor, te abençoe e te guarde, o Senhor faça a sua face, e brilhar sobre ti, e te dê graça, o Senhor volte a sua face, para ti, e te dê a paz, o seu favor, esteja sobre você, por mil gerações, sobre a sua família, sobre os seus filhos, e as gerações, depois de você, que a sua presença, vá diante de você, vá ao seu lado, e por detrás, à sua volta, e dentro de você, Ele está com você, na manhã, e à tarde, na sua saída, e na sua chegada, no seu choro, e na sua alegria, Ele é por você, Ele é por nós, Ele está conosco, Ele é por você, Shalom, 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 essas bênçãos, te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor, e obedeces, a minha palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, elas não estão longe, para que não possas cumpri-la, amém, recebe essa bênção, em nome do Senhor Jesus Cristo, você é povo de Deus, você é povo do Deus Altíssimo, nunca mais deixe o diabo, te menosprezar, porque o Senhor poderoso, afirma que maior, é o que está em você, do que o que está no mundo, e quem está em você, é o amável, poderoso, o Espírito Santo, Ele te conduzirá, a águas tranquilas, a pastos verdes, e ainda que você ande, pelo vale da sombra da morte, você não vai temer, mais nenhum mal, porque você vai ter consciência, da presença, Ele está com você, a sua vara, o seu cajado, te consolam, e nada te faltará, porque a graça dele, é suficiente, Santo, Santo, Santo é o Senhor, vamos adorar, vamos adorar o Rei, amém? Vamos adorar o Rei, Santo, Pai, muito obrigado, Pai, obrigado meu Pai querido, obrigado Senhor, amém? Amém?